Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo isso, mas seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai ver Shadowing. O que é o Shadowing, galera? Shadowing é uma das melhores técnicas que eu conheço quando o tema é aprender idiomas, ok? Vamos primeiro ver a palavra Shadowing, né? Shadow, do inglês, significa sombra. Shadow. Então, Shadowing significaria, tipo, sombreamento. Nada mais é do que aquela imitação que a gente faz quando a gente é criança. Não tem quando duas crianças estão conversando, aí uma fala uma coisa e a outra imita. Aí fala assim, para de imitar, para de imitar, eu vou cantar da minha mãe, vou cantar da minha mãe, para agora, para agora, né? E a criança imita exatamente como a outra está falando. Isso é Shadowing. E como que isso ajuda a gente em outros idiomas? Ajuda a gente a ter ritmo de fala, ou seja, você falar mais parecido aí com o nativo, ajuda a gente a melhorar a velocidade da fala, ajuda a gente a entender melhor o nativo falando e tudo mais. Beleza? Então, eu vou ensinar vocês a fazer o Shadowing hoje. Vamos aqui. Temos aqui uma entrevista da Ellen, para quem não conhece, essa é a Ellen. Ela é bem famosa lá nos Estados Unidos, ela tem um programa Ellen Show nos Estados Unidos, que ela entrevista todo mundo, praticamente, políticos, músicos, atores e tudo mais. Recomendo o canal no YouTube dela para você estudar inglês. Temos ela, então. E ela está entrevistando aqui o Lil Nas X, né? Que é esse cantor aqui, para quem não conhece, já deve ter escutado uma música ou outra dele por aí. Ele também é bem famoso. O que acontece? O que é o Shadowing? Primeiro, a gente precisa de um áudio, né? Então, temos aqui um vídeo, tem um áudio, tem a transcrição dele. Ok, perfeito. Então, primeiro, a gente precisa disso. Então, tem que ter um áudio com transcrição. Então, você tem que ter escrito o conteúdo, tá bom? Depois disso, é importante, antes da gente sair fazendo o Shadowing por aí, a gente entender o que está se passando. Então, vou colocar aqui um trechinho e vou traduzindo aqui para vocês. Então, primeiro, ela vai virar e vai falar isso daqui, ó. We're back with Lil Nas X. Nós estamos de volta com Lil Nas X, esse é o nome artístico dele. What is your... Lil Nas X, um, what is your name? What do I call you? Ela ia falar, what is your name? Só que, de repente, ela muda. What is your... What do I call you? Como que eu te chamo? What do I call you? Como que eu te chamo? You can call me Nas. Nas? You can call me Nas. Você pode te chamar de Nas. You can call me Nas. Nas? Yeah. Alright. Alright, tudo bem. Not the whole full Lil Nas X. Not the whole full Lil Nas X. Não o nome todo, não o inteiro Lil Nas X. Ou você pode te chamar pelo meu nome de verdade, Monteiro. Monteiro? How many people call you Monteiro? How many people call you Monteiro? Just folks from school. Just folks from school. Quantas pessoas te chamam de Monteiro? Ah, só um pessoal. Folks, folks, galera, pessoal. Só um pessoal da escola. Just folks from school. Aí depois ela continua aqui, mas só pra gente entender, beleza? Então eu fui passando aqui frame por frame e a gente foi vendo o significado das coisas. Então o primeiro passo é você pegar o vídeo que você vai analisar e saber tudo que tá falando ali. Se tiver uma palavrinha ou outra que você não conheça, você tem que pesquisar essa palavra, saber o que que é. Ok. Feito isso, então, pego o áudio. Dois, estudar o conteúdo. Que foi o que a gente acabou de fazer, né? Estudamos aí o conteúdo. Agora vai vir o Shadow. Vamos lá. Como é que funciona o Shadow? O Shadow, galera, ele consiste em você repetir exatamente como a pessoa ali em questão está falando. Então, se o ator, a atriz, enfim, o entrevistador, ele falar uma frase, ele der um grito, você tem que dar um grito junto. Se ele falar de uma forma mais devagar, você tem que falar de uma forma mais devagar. Você tem que ser a sombra dessa pessoa, beleza? Não é falar o que ela tá falando, é falar o que ela está falando do mesmo jeito em que ela está falando. Vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente escuta, depois a gente repete. Estamos voltando com Lil Nas X. O que eu te chamo? Estamos voltando com Lil Nas X. O que eu te chamo? O que eu te chamo? Você pode me chamar Nas. Você pode me chamar Nas. Nas? Sim. Tudo bem. Nas? Sim, tudo bem. Não o que eu te chamo? Não o que eu te chamo? E nesse ritmo, tá vendo como ela tá falando? Você imita. Não o que eu te chamo? Não o que eu te chamo? Ou você me chamar com meu nome, é Montero. Sim, ou você me chamar com meu nome, é Montero. Montero? Quantas pessoas te chamam Montero? Montero? How many people call you Montero? Ok? Você vê que ela fala rápido. Se você não consegue falar no mesmo ritmo que ela, tenta devagar e vai aumentando. How many people call you Montero? 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 ela vai então primeiro estudar o conteúdo depois o que fazer ouvir e repetir ouviu repetiu ouviu repetiu exatamente como a gente fez aqui agora beleza depois de ter feito isso o que a gente vai fazer voltar tudo vai tirar a legenda que a gente já viu né vai tirar a legenda vai ouvir e vai repetir pausando e aí ela continua então na primeira vez que a gente isso é escuta e repete com legendas né a segunda ou lendo né no caso com um podcast a segunda vez é ouvir e repetir sem legenda lembrando pessoal que estou fazendo aqui de forma corrida né porque eu não tô fazendo de verdade mas o certo é você só passar por uma etapa depois concluir uma então primeiro é achar um áudio com transcrição você tem a rodo muitas coisas no youtube ou netflix né qualquer coisa tenha escrito depois estudar o conteúdo isso que demora um pouquinho tem que ver todo o trecho todo coisa do shadow em que você vai ver e eu sugiro que vocês peguem um vídeo aí no máximo a gente no máximo aí de de 2 a 5 minutos não precisa mais do que isso 2 minutos para quem está iniciando 5 minutos para quem é mais avançado não precisa mais do que isso se você tiver no embala quiser isso vai mas não precisa tá bom que o negócio vai ficar massivo e chato tá bom importante é fazer pouco mais bem feito do que muito e mal feito então estudar o conteúdo terminou estou conteúdo ouvir e repetir com legenda ouviu repite conseguiu ouvir e repetir não é só ouvir e repetir de qualquer maneira repetir mesmo do jeitinho tá falando ali então pode ser que você tem que voltar sem pausar tem falar devagar beleza com legenda depois ouvir e repetir sem legenda conforme a gente fez agora conseguiu aí vem a última etapa você volta aqui ok e aí você escuta e repete sem pausar junto com eles aí é o mais difícil vamos tentar ouviu você vai ouvindo e repetindo ouvindo e repetindo para você conseguir fazer isso você já tem que realmente entender e conhecer o que está acontecendo que está falando aqui se você colocar um áudio para mim russo por exemplo mesmo que a pessoa fale devagar eu não vou conseguir ouvir e repetir de um jeito legal porque eu não sei russo então por isso que é importante fazer todas as etapas estudar o conteúdo ouviu e repetir com legenda ouviu repetir sem legenda e fazer isso bem feito para no final você conseguir ouvir e repetir e repetir direto junto com a pessoa ouviu só tá falando você tá repetindo junto se você conseguir fazer isso é sinal que você realmente entendeu o conteúdo ok em que isso ajuda já falei no início quando você repete o nativo e mito nativo você vai estar melhorando seu ritmo de fala afinal o sujeito que a gente tá vendo em questão aqui ele é nativo então tá falando de uma forma muito natural se você quer falar o inglês francês espanhol russo árabe seja o que for de forma mais semelhante ao nativo possível mais natural possível você tem que ouvir um áudio natural concorda comigo então repetir entender esse ritmo de fala musicalidade que a língua tem né como assim musicalidade a língua portuguesa do brasil mais especificamente é ela é muito cantada todo idioma ele possui um ritmo tem palavras que a gente fala mais longas outras a gente fala mais curto e tudo mais mas o brasileiro ele é muito cantado então por exemplo a gente é bem comum a gente falar desse jeito que eu vou falar aqui agora eu falo assim ah ontem eu fui na academia aí eu vi a minha irmã a gente saiu com a minha irmã saiu e depois a gente foi no cinema essas coisas e se foi na academia a gente saiu né né é uma característica do português do brasil que eu só fui perceber isso quando eu fui morar fora quando eu morei na europa em que as pessoas lá queriam que eu falasse inglês com sotaque brasileiro porque eles achavam bonito eles achavam musical sendo que é uma coisa que eu nunca tinha percebido antes olha só que interessante então essa foi o cinema vi minha irmã a gente saiu é uma coisa que o brasileiro faz em inglês você não fala isso aí não se faz isso e faz outras coisas então você pegar esse ritmo natural você tem que ouvir frases naturais ok então esse é um ponto por isso é isso que chama shadowing outro melhora o seu vocabulário não é caso tenha na transcrição palavras que você não conheça o seu ritmo de fala então você vai falar de uma forma mais natural como já falei antes ok e ele vai ajudar a ouvir melhor você vai tá ouvindo vai tá repetindo vai tá ouvindo vai tá repetindo e aqui nesse trechinho no início a gente tem uma coisa no inglês especificamente que é muito importante que é as palavras conectadas né o connected speech que é o que você fala tudo junto que toda live minha sempre que eu mostro aqui um trecho de filme tudo mais que eu já fiz sempre tem isso então vamos observar que vocês vão entender melhor olha como é que ela fala what do i call you ela não fala bonitinho assim what do i call you ela fala what do i call you então ela vai juntar esse what com do e com i e vai ficar tudo junto vai ficar o what do i what do i call you what do i call you e repara que o call também junto com you e vira call you what do i call you what do i call you repara que tá tudo junto é por isso que muitas vezes a gente acha que o nativo tá falando rápido demais mas ele não tá falando rápido demais é porque tá juntando todas as palavrinhas e isso acontece com quase todas as línguas tá bom e a gente só sabe só aprende a entender isso quando a gente presta atenção no que a pessoa tá falando por isso que é importante o shadow entendeu que você tá presta atenção no que ela tá falando você vai ouvir como ela tá falando e vai reproduzir exatamente da mesma forma em que ela está falando beleza é um papel gente de dublador ok what do i call you how many people call you how many people call you call you call you what do i call you call you gaguejou um pouco vamos observar mais uma vez yeah so your your career is like it is amazing so your 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 career is like it is amazing repara que o at is ela junta também ela fala it is mas o ponto é você viu que ela gaguejou aqui quando você forem fazer o shadowing se caso for pegar essa cena ou qualquer outra se a pessoa que você estiver imitando ela gaguejar você gagueja junto ok repita junto repare como ela falou last year last year last year last year last year tudo junto bem legal mas não vou analisar muito esse vídeo não que vou deixar isso para uma próxima live vou botar aí na quarta que vem porque é muito boa essa entrevista e tem muita coisa que a gente pode trabalhar nela o importante é esse shadowing então se você é um nível iniciante do shadowing recomendo coisas iniciantes o que seria algo para iniciantes é coisas voltadas para o público infantil ou mais lentas ou que são para o público infantil não menosprezem o público infantil não menosprezem desenhos animados para criancinhas são incríveis para você aprender uma nova língua porque eles falam de forma lenta clara e eles ficam repetindo várias vezes a informação então é muito bom para a gente aprender lembrando que é de 2 a 5 minutos tá bom não mais do que isso você também pode achar no youtube só colocar inglês iniciante vídeos e vai aparecer muita coisa no youtube com essa informação quem já está no nível mais avançado já pode já pode pegar entrevistas já pode pegar trechos de filmes e séries e tudo mais tá bom já fica mais livre tem mais coisa para a gente trabalhar para criança para iniciantes e coisas mais simples assim para iniciantes a gente também tem vários podcasts e esses podcasts para iniciantes eles em inglês né bota assim podcast em inglês vai aparecer muito e voltar para o nível iniciante é importante que a gente tenha escrito lá que era para o nível iniciante se a pessoa estiver falando de forma lenta clara perfeito para você pegar e ouvir e fazer o trabalho do shadowing o shadowing serve também para você fazer não só com vídeo como eu fiz aqui tá mas com qualquer tipo de áudio portanto que tem a transcrição tá bom transcrição e o áudio ali voltou voltou o acento né mas vocês entenderam beleza pessoal então é isso esse é o shadowing façam que realmente traz um resultado bárbaro é uma das melhores técnicas que eu conheço funciona muito como tudo na vida com tudo na vida de aprender línguas tem que ter a constância se você fazer shadow uma vez só não vai trazer resultado agora você fazer shadow uma duas vezes por semana vai trazer um resultado bárbaro e é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na semana que vem que eu vou analisar o vídeo do Leonas X e foi incrível estar com vocês um beijo e tchau tchau